Bem feito É tudo do nada A comparação que tu faz irmão Chegou no escravo de você – Falei – Falei – excelente tudo limpo vamos lá do brageral É meu filho, mete bala, mete bala nele, mete bala nele, vamos pegar ele, o agulho tá arde nele, vai pegar ele, vai pegar ele, vai pegar ele, vai pegar ele Por aqui! Após o sacrifício! Eu sei! Dá mole? Não dá mole não! Tem bala em geral! Toma aí! Toma aí! Controle! Responda! Beleza! Sempre fugindo! Carmini! Cara! Eu sei! Eu vou abrir a porta! Eu tenho código! Acho que encontramos o alvo! Vamos! Beleza! Vamos! Puta que pariu! É só um cara! Arremissão! Aquele soldado precisa de ajuda! Desçam aquela escada! Tempo! Tento! Não dá praia! Tempo! 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 3, 2, 1... Alguém me ajuda, por favor... Afia-se, eu sei que vem aqui em mim! Isso aí foi bom, joga, joga! É, isso foi lindo, rapaz! Diga seu nome, soldado. Soldado Augustus Cole, Esquadrão Alpha, senhor. Cole? Quer dizer, Cole, o trem? É isso aí. Onde está o destino do seu Esquadrão? Eles estão aguardando, lá na turma. Nós somos o Esquadrão Delta. Viemos buscar o dispositivo Sol. E tiram vocês daqui. É, a gente estava esperando pelo helicóptero, mas os rádios não funcionam sempre. Percebemos? Eles são mais simples, estão interferindo de nós as transmissões. Temos que fazer mais simples e nossa novidade máxima. Concordo. Precisamos estabelecer o resultado de rádio com o controle imediatamente. Vamos lá, família 2. Número 83. Caramba! É ele mesmo, o único. Lembra desse cara? Ele jogava pelo Coolers, na linha defensiva. A gente viu você jogar. Eu me lembro que você me deve 20 pratos. É? Fala comigo depois da guerra. Mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes. Espere aqui. Jack, saia da cobertura e abra esta porta. Jack, saia da cobertura e abra esta porta. Mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes. É! Faça as mortais! Eles são muitos. Recuade, recuade. Mantenham a sigla. Atenção! Atrás de nós! Precisa o futuro Black! Excelente! A porta está aberta! Merda! Vamos! Droga! Que cheiro é esse? É sério! Tem um cheiro estranho! São as Seeders! Elas são horríveis! Horríveis! Fiquem concentrados na batalha, soldados! Vocês dois! Venham aqui e peguem essas armas! Não usem elas até que eu dê a hora! Aceita um pouco de força! Atenção! Uau! Isso não está legal! Esclare sua arma, soldado! Mantenha o gatilho pressionado! Assim você dá tempo para os satélites alinados! Animais! Paginta um Minas! Estou conseguindo! Termina... Atenção! Estados Unidos! Atenção! Isso! Vamos! Paginta um Megaってiro! Estou inteira! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.